Deixa eu ver se meu pai atende, vou olhar meu pai Nossa, só vai que ele não fale nenhuma besteira Calma Pai, você tá bom? Eu tô bem, você Ô pai, você tá em live Tá, o pessoal tá te assistindo, tá te ouvindo, não fala palavrão não Manda um olá pra turma Pai? Manda um oi pra turma Não, é só você falar Oi turma, e aí galera, beleza? Oi beleza, tudo é bom meu filho Eu tô em live aqui O pessoal tá te mandando um abraço Oi tio, a galera tá te chamando de tio Tá todo mundo jóia aí, né? Com certeza tá todo mundo jóia Jóia não tá não, né Tá assistindo minha live, credo Eu tô melhor Não pai, eu acordei Acordei já melhor aquela hora, né? Mas depois eu não tive mais nada não Tanto é que eu abri live aqui agora E como é que tá aí o sítio? Tá bem, eu ouvi Tá bem? Então, beleza O sítio aí tá tudo bom? O resto tá tudo jóia Só a piscina que tava com a água muito turva É mesmo? Eu conversei com o meu tio e ele me falou que foi uma folha de coqueiro que caiu e ficou vários dias dentro da piscina E espalhou uma sujeira danada Nossa, mas é Essas folhas de coqueiro aí tava pra cair um tempão, né? Essas folhas de coqueiro tava pra cair aí um tempão E como é que tá o frio aí? Tá brabo? Nossa, tá doido Beleza então, pai, é nóis Beleza Tá bom então, pai Fiquei com Deus, mando um beijo pra mãe E a gente se vê Dá um abraço pros seus amigos aí Tem uma galera aí mandando um abraço pra você Valeu, beijo, pai Tchau Meu pai é da roça, gente Meu pai é da roça que nem eu Esse é o seu tadeu, galera Os tranks só vai acontecer em live